Urgente! Nação vascaína! Explodiu agora! Torcido está enlouquecida com essa! Pressão sobre Pedro Raul faz Vasco ir ao mercado por outro centroavante. Caso você seja novo aqui no canal Notícias do Vasco e não queira perder os próximos acontecimentos do gigante, se inscreva, porque ainda hoje eu vou te mandar tudo em primeira mão. O clube quer pelo menos mais três reforços até o dia 3 de abril, quando se encerra a primeira janela de transferências do ano. Pedro Raul foi a grande contratação do Vasco para a temporada 2023 jogador, que chegou com a missão de ser o símbolo de um recomeço, fez bons jogos no início, mas caiu de rendimento nas últimas partidas e chegou até a ser vaiado pela torcida. A situação ligou um sinal de alerta em São Januário, que está em busca de um jogador para dividir as responsabilidades com o Camisa 9. Se você quer receber todos os dias informações como essa, deixe seu like nesse vídeo. Segundo Soube a Gol, o Vasco trata como prioridade no mercado da bola a chegada de um novo centroavante. O clube corre contra o tempo para entregar o jogador ao técnico Maurício Barbieri antes do fechamento da primeira janela de transferências, que acontece no dia 3 de abril. E aí, torcedor Cruz Maltino, na sua opinião, quem o gigante deve contratar como o novo reforço da Cruz de Malta? Coloque nos comentários. Sua opinião é muito importante para o Almirante.